Agora a gente vai mostrar imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que um prédio residencial é atingido. Olha só, é uma imagem muito forte, talvez uma das imagens mais fortes que a gente tem até agora. Mas segundo o governo ucraniano, foi um míssil que acabou destruindo a lateral do alto de um edifício residencial. A gente está vendo aí, inclusive. O Ministério do Interior do governo ucraniano afirmou que ninguém morreu nessa ação. A gente vê o prédio destruído, principalmente na parte de cima, os andares mais superiores. Vemos aí bombeiros entrando, tentando resgatar, se houver qualquer pessoa ferida, que a gente consegue ver que sim, pessoas estão feridas. Vemos aí o resgate dessas pessoas que estavam dentro desse edifício atingido pelo exército russo, novamente a imagem. Talvez uma das imagens mais fortes que a gente tenha até agora. Um míssil sendo lançado diretamente contra um prédio residencial. A gente continua com essa mesma situação de outro ângulo. Olha só, é possível ver o momento do impacto por dentro de um apartamento. Novamente para vocês. Em uma cidade ao sul do país, um morador gravou a explosão de um posto de gasolina. Vocês veem aí, destroços chegam a invadir o carro dele na estrada. No vídeo, é possível a gente ouvir que o homem grita avião em russo. A gente não sabe o que exatamente causou a explosão. Ele grita avião, mas não há qualquer avião que passe nessa imagem, nesse trecho de estrada. Não sabemos se um avião soltou uma bomba que acabou causando essa explosão. O que a gente sabe é que ele grita essa palavra e logo depois o posto de gasolina é totalmente destruído. Destroços, inclusive, caem no carro dessa pessoa.